De volta com o Acontece Regional, lembrando você que você pode e deve participar aqui da nossa programação. Mande um torpedo com sugestões de matérias, comentários ou críticas. O telefone é o 72 250 e coloque na frente a letra, as letras, né? BV. Os funcionários da Prefeitura de Cruzeiro entraram em greve nesta segunda-feira. Eles querem reajuste salarial que varia de acordo com o setor. A prefeita Ana Karen oferece 4,58% índice rejeitado pela categoria. E está prevista para hoje uma reunião entre grevistas e Prefeitura para tentar fechar um acordo. 7h44, o Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo, realiza uma campanha de combate ao mosquito da dengue. A ação tem convocado profissionais da área para vistoriar imóveis desocupados. Sobre isso eu converso com o delegado distrital do Cresce, coordenador da campanha, Agostinho Plaça. Agostinho, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo. Como surgiu essa ideia de unir forças para combater o mosquito da dengue? Bom dia, Natália. Bom dia, comunidade. Surgiu em 2001, quando foi constatado que tinha muitos imóveis fechados e isso, a Susem não podia entrar no imóvel para combater os mosquitos. Então, foi feito um acordo com o nosso presidente do estado de São Paulo em 2001 e de lá para cá se estendendo em toda a cidade do Vale Paraíba. Então, essa ação acontece em toda a região. Quais cidades têm mais imóveis fechados, Agostinho? Tem esse levantamento? É, pela característica, São José dos Campos, por ter uma cidade maior, né? Mas hoje o índice do mosquito tem atingido muito a região do Vale, Taubaté, Pinda, São José dos Campos, com fumacê e outras atividades, está sendo, pela proporção da cidade, está menor. O Cresce, ele se une em cada cidade a agentes da prefeitura. É assim que é feito o trabalho, Agostinho? É feito reunião constantemente com a Susem, com a Vigilância Sanitária, corretores de imóveis, defesa civil, porque precisa, às vezes, tem imóvel público também que precisa ser vistoriado, que não tem nada a ver, é habitado, né? Mas, tipo, desmanche de veículos, né? Que é um foco muito grande. Agora, em que consiste essa visita? É feito uma limpeza? Exatamente. É feito uma limpeza orientada, fazer limpeza até nas calhas e também lavar os ralos e fazer, e pôr um tampa-ralo. Então, foi feito isso em 2001, tampa-ralo, e é isso que é a maior ação que nós temos dentro do Cresce. Os ralos, então, eles são tampados com esse adesivo aqui, Agostinho? São. Os ralos e também a tampa do vaso, também a gente fecha e... As piscinas também são problemas? Ah, muito. É o primeiro caso, é o primeiro caso, né? A pessoa põe a água lá, acha que vai gastar, não trata, não põe só cloro, e aí ela decanta e aí vem o problema maior. Com certeza. Agostinho, a gente vai agora, tá? O Matheus Márcio também tem uma pergunta. Com você, Márcio. Ok, Agostinho, obrigado pela sua presença. Bom, você está dizendo aí que os corretores de imóveis agora também estão fazendo papel de agentes nessa vistoria dos imóveis fechados. Esses imóveis fechados, como vocês conseguem entrar? São aqueles que estão nas imobiliárias para serem vendidos e alugados? É isso? Explica para a gente como que vocês conseguem isso, porque imóvel fechado é um dos principais problemas dos agentes da vigilância sanitária no combate, e vigilância epidemiológica, melhor dizendo, no combate ao mosquito da dengue. Exatamente, Márcio. São os dois casos. Os imóveis para alocação e para venda, que estão com placas, às vezes não estão com placas. Então, a comunidade tem que comunicar o Cresce ou até a própria vigilância, quando ela faz uma rotina na região, e nós vamos até lá para poder fazer a ação e, como o corretor conhece mais quem são os proprietários, acaba tendo essa ação mais rápida. Hoje, Agostinho, acontece uma palestra de conscientização e a população pode participar. Exatamente. Não só pode como deve, Natália, porque a população, a pressão que dá é que ela não teve ainda a sensibilidade que a dengue é uma coisa séria. Morte já aconteceu esse ano, aqui no Vale do Paraíba, no estado inteiro, e se nós não tomarmos o cuidado, ela pode chegar, já está no quarto estágio, pode até aumentar em outros estágios. A gente não sabe o que vem pela frente. Para a gente encerrar, Agostinho, a palestra acontece hoje, às 6 horas da tarde, em que local? Hoje é no Hotel Promenade, ali na Marginal da Duta, próximo a Nelson D'Ávila. Às 18h30, a comunidade toda está convidada. E eu agradeço a sua presença, Agostinho, parabéns pelo trabalho. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Para outras informações, o telefone está na sua tela. E a gente volta com você, Márcio. Ok, obrigado. 7h48, a Prefeitura de Itaubaté deu um mês de prazo para o transporte complementar, renovar a frota. Somente veículos com, no máximo, 8 anos de fabricação poderão circular na cidade. E a categoria pede mais tempo. Todos os dias, 57 vans e micro-ônibus do transporte complementar de Itaubaté percorrem as ruas da cidade. Mas a população não parece satisfeita com o serviço. Está faltando limpeza. Banco solto, em mau estado. Uma lixeirinha ali, para o pessoal poder colocar sujeira. A gente vê tudo espalhado no chão. Até o dia 25 de maio, a Prefeitura fiscaliza os veículos do Tecetal para autorizar a renovação do Alvará. Os permissionários que apresentarem irregularidades terão prazo de 30 dias para ficarem em dia com a lei. Entre os fatores avaliados, está o tempo máximo de circulação do transporte alternativo, que, de acordo com a diretora municipal de trânsito, deve respeitar um decreto municipal, criado em 2009. Os permissionários estão vindo ao departamento de trânsito e esse prazo dos veículos é 8 anos. Vai até o dia 25 de maio, essa regularização, a maioria já está trazendo o carro, renovando tudo. Alguns veículos do transporte alternativo não se encaixam nesse prazo. Mas a presidente do sindicato do Tecetal disse que os permissionários foram surpreendidos com a exigência. Não sabíamos que tinha sido assinado esse decreto, o prefeito não comunicou, não houve comunicação por parte de trânsito, nada. E nem uma vez foi citado que carro com 8 anos teria que sair de circulação. 7h50, hora de conferir a previsão do tempo para hoje em toda a região. Uma massa de ar polar chegou ao estado de São Paulo e mantém as temperaturas baixas nesta terça-feira. As máximas chegam a 18 graus em Santo Antônio do Pinhal, 22 em São José dos Campos, 23 em Pindamonhangaba e Cruzeiro e 24 graus em Cachoeira Paulista. Agora são 7h50, hora de você ver aí na tela da Tabandi, né, os locais fiscalizados por radares móveis hoje no trânsito de Jacarei. Tire o pé do acelerador para não ter que colocar a mão no bolso depois. Os radares foram instalados nas ruas Padre Eugênio e Bom Jesus e Avenida Getúlio Vargas. No próximo bloco, a queda do preço aumenta a procura pelo etanol, já que está mais vantajoso em relação à gasolina. São 7 horas e 51 minutos, o Acontece Regional volta em instantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.